Som a mulher melancia Tipo cinturinha fina, um bobão GG gigante Som a mulher melancia que rebola todo instante Tipo cinturinha fina, um bobão GG gigante Som a mulher melancia que rebola todo instante A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Peraí, peraí A velocidade sem Mais uma bem Vai Sou a mulher melancia Tipo cinturinha fina, um bocão GG gigante Sou a mulher melancia e rebola todo instante Tipo cinturinha fina, um bocão GG gigante Sou a mulher melancia e rebola todo instante A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai! 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 Vai, 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 vai Peraí, peraí, a velocidade sem Mais uma vez Tchau, tchau.